A secretária Nelly explicou que os alunos que já frequentam escolas do município já tem a vaga segurada para 2021, na mesma instituição e período, e de 9 a 12, de novembro, rematrícula. O que significa isso? É para aqueles alunos que já estão na escola e que a escola automaticamente procede, digamos assim, o remanejamento de uma turma para outra, né? Dentro da própria escola. Então, sem a necessidade de os pais se direcionarem até a unidade escolar para solicitar essa vaga. Até 10 de novembro, para aqueles alunos que estavam nos centros infantis. E concluem essa etapa de ensino e precisam procurar o ensino fundamental que é ofertado em outra escola. Porque na unidade de origem, ali não tem mais esta etapa de ensino. Então, nós consideramos que os alunos de primeiro e de sexto ano devem comparecer, no caso os pais, os responsáveis, né? Até uma unidade escolar que oferte o ano escolar que o aluno frequentará em 2021 para efetivar a matrícula dessas crianças. A secretária pede para os pais portarem todos os documentos dias 11 e 12 de novembro para aqueles que vêm de outras localidades e municípios. É aí também para aquelas crianças que os pais têm a pretensão de mudança de turno, digamos assim, né? Ou também que o pai gostaria de mudar de escola por até uma questão de mudança ou coisa assim, sempre se pensando na maior proximidade escola e família. Atenção para as inscrições para as matrículas da educação infantil. A inscrição deve ser feita pelo site sãolourenco.sc.gov.br de 20 a 25 de novembro. A partir da inscrição, temos todos os critérios a serem observados, que é a questão de residência em São Oeste do Oeste, a questão de renda, a questão de vulnerabilidade social, né? Então, são todas essas questões que são levadas em conta no momento da constituição das turmas. Para 2021, serão ofertadas 100 novas vagas divididas em cinco escolas na cidade para educação em tempo integral. Lá, eles têm reforço escolar, eles têm aula de música, eles têm aula de artes, um projeto bem diferenciado. Mais informações pelo telefone 49-3344-8460.